Quero trazer aqui mais destaques do nosso site, vamos dar uma olhada aqui juntos De economia, clientes do Itaú apontam depósitos e saques com erro O aplicativo e o site saíram do ar Muita gente aí tendo dificuldade nessa quinta-feira Os clientes têm relatado nas redes sociais problemas nos seus extratos bancários O aplicativo e o site também saíram do ar, como eu disse E segundo o banco Itaú, a origem do problema está relacionada com um atraso no processamento de dados bancários Ao todo, o Itaú tem mais de 56 milhões de correntistas Segundo o relatório mais recente do banco, que é de 2020 Alguns clientes afirmam que estão sem saldo Enquanto outros declaram que foram feitos saques não identificados Há relatos também de entrada de dinheiro não especificado Pagamentos realizados que retornaram para as contas E de impossibilidade de acesso até mesmo em caixas eletrônicos Aqui uma mensagem no Twitter Um cliente questionando Itaú Aqui mais uma pessoa também falando sobre alguma intercorrência Diz que gastou dinheiro ontem, abriu a conta hoje E como se não tivesse gastado nada, apareceu mais R$ 55 Quer dizer, tem gente que tem dinheiro a menos, dinheiro a mais O banco está tentando resolver essas ocorrências E aí E aí E aí Obrigado.